Aconteceu o incidente com o seu colega lá atirando o inimigo e você fugiu pra onde? Eu fui pra casa da minha mãe, depois eu fiquei sabendo que a mulher da minha tá atrás de mim, então eu não sei o que é no máximo. E como é que você, exatamente, fazer o assalto? Você escolheu uma vítima, mas você já sabia? Não, não, não sabia não. Então foi por acaso? Foi por acaso, não, porque eu não saí, perguntei, mas nem família de bandido, nada não. Não, é um véio, é um véio que ele mudou há pouco tempo aquele bagulho lá. É só um incidente armado não. Então beleza, então vamos. E você queria fazer o que com o professor? Não, era só pra ele mesmo, só fui pra ajudar ele mesmo. E você já praticou o desbobro? Não, não é? Primeira vez. Primeira vez. Tá, e quando você viu que a menina tinha sido atingida, qual que foi que você fez? Ah, minha ação era ajudar a menina aí, mas só que aí, no mesmo tempo, eu sabia se fosse ajudar a menina aí. Depois, se eu picar, a menina vai me matar. Aí foi a menina que eu saí correndo. Você saiu correndo? Escleto ou escleto? Não sei. Não sei, eu fui pra um lado e foi pro outro. Ah, que tinha coisa, se fosse uma irmã sua, qual que seria a sua reação? Se fosse uma irmã sua? Não sei lá, foi a minha reação, né? Uma criança? Não sei lá, tem tempo de fazer muito lá, não. Você sabe que vai esperar que você pegue pra cima de cabeça? Não, não. Você tá arrependido? Tô. 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 O que você fez, Matheus? Você não estava armado. Não, o negócio desfalou, foi na pessoa correndo. Mas, como que você chegar na vida? Você estava andando no bar? Não, é, né, eu passei três vezes no frente da minha vida. Eu tinha a minha vida, eu tinha a minha vida, eu tinha o pé, eu saí da casa, eu estava na minha mina. Aí foi na hora que a gente chegou e falou o pé, eu já estava com a minha vida, eu falei, Matheus, não faz o que você já conhece. Aí foi na hora que o vídeo estava a usar o espaço. Vamos bater um papo com o Matheus agora. A Matheus é acusada, não, de ter matado a Maizinha. Matheus, você já conhecia a Maizinha? Conheci ela quando ela era pequena só. Quantos anos? Pequena, cinco, seis anos. Aí como é que você chegou, escolheu essas vítimas para o assalto? A Matheus falou, nossa, nós foi lá, nós só passou, só e viu só. Aí ela não estava lá não, nessa hora. Tá, o seu colega disse que você ia fazer um assalto para poder pagar uma dívida, você devia para quem? Não tem nada para falar da minha dívida não, dívida é pessoal. Tá, mas como você escolheu as vítimas, foi aleatoriamente? Não, passei lá, eu vi só. E a arma, como é que você conseguiu a arma? Você comprou a arma, você emprestou a arma de alguém? Não tem nada para falar não, senhor. E quando você viu a Maizinha que você conhecia ela, ela gritou, você atirou nela, por quê? Porque ela te conhecia? Eu não atirei não, senhor, a arma disparou sozinha, eu só apontei e falei, fica de boa, não é nada que você não. Aí no momento a arma disparou sozinha. Tá, mas você chegou de arma em punho já, com a revolva engatilhada. Aí eu não lembro se estava engatilhada ou se não estava, senhor. A arma não dispara sozinha, só dispara se estiver engatilhada. Então, eu não sei, eu não lembro se estava engatilhada não, senhor. Mas depois disparou também. Você viu que ela te conheceu e para que ela não te entregasse depois, você atirou? Não, senhor, não atirei por causa disso aí não. Jamais eu ia atirar na pessoa só porque ela fosse me caguetar assim. Não, porque é uma vida, né, senhor? Tá, o que você fez com a arma depois que você fugiu? Deixei no local da casa lá. Na casa onde? Na casa onde eu fiquei escondido. Tá, mas os policiais não descobriram essa arma. Ah, eu não sei quem tirou ela de lá, não. Você disse que tinha jogado no rio? Ah, isso aí eu estava falando só para despistar mesmo. Tá, e depois que você atirou na menina, você correu para onde? Para casa, é. Para casa. E como é que você conseguiu chegar em Campo Grande? Aí meus familiares, eu pedi ajuda da minha família. Você está arrependido de ter feito isso? Estou sim, senhor. Primeira vez que eu faço essa vida aí, já deu a vida toda. Já tinha sido apreendido antes, não? Só por tráfico, só. Essa mulher que foi presa, era parente sua? Não. Ela morava lá na casa? E essa casa era de quem? Por que que vocês todos estavam lá? E essa casa dele, que você está ali? E a mulher dele mora lá também? Ela não estava lá, não. Sua mulher não estava lá, não. Mas ele é casado mesmo. Não sei se não. É. A casa que a mulher estava é a casa sua, não? Não, não é minha, não. A sua casa é onde? Minha casa é lá no Jardim Novo Oeste. E lá você nem voltou? Depois que o crime? Fui, eu fui, só tomei um banho e pedi 10 reais para minha mãe. Depois que aconteceu o crime? Aí minha mãe também não sabia disso, e depois que ela ficou sabendo. E a arma era de quem? A arma cotizada não tem. Era dele. Mas a arma estava com você? Desculpa aí, não tem nada a falar mais, não. Você não quer falar, mas a arma estava com você? Não, mas não tem nada a falar. Mas foi ele que atirou? Foi você? Foi eu que atirei, sim. Não, mas se a arma estava com você, a arma era da sua propriedade. Bem, só porque eu estou com uma coisa, não quer dizer que ela é minha. Vamos bater um papo agora com a Patrícia Roncato Spessato, que aliás, envolvida no caso Maisinha, segundo a SIG. Por outro lado, alguns dias depois, descobriram que ela apresentou documentos falsos, e o nome dela agora é Valéria Cristina Viana. Você confirma isso, Patrícia? Você é Patrícia ou é Valéria? Sou Valéria. E por que você apresentou documentos falsos? Porque, senhor, não tem um documento, é o documento que eu uso, entendeu, senhor? E qual o seu envolvimento no caso Maisinha? Não, senhor, eu nem conheci a menina, nem daqui da cidade eu sou, entendeu? Eu cheguei aqui na data de domingo. Entendeu, senhor? Tá, mas você tem envolvimento, algumas passagens pela polícia, de infestão, inclusive na casa que você estava, tinha questão de droga, balanço de precisão, isso era para consumo pessoal ou era para venda? Ó, senhor, onde eu estava, eles não acharam nada, eles acharam lá do outro lado isso daí, entendeu, senhor? Que eles trouxeram e falaram que estava lá no quintal lá, entendeu? Nem eu sabia que estava lá, tinha três dias só que eu estava na casa, entendeu, senhor? E você já conhecia o seu menor? Não, eu não conhecia os menor não, senhor. Mas como é que você estava na casa do menor que você não conhecia? Porque quem colocou lá foi a tal de Joaninha, uma menina que eu conheci o dia que eu cheguei aqui, mandou eu ficar na casa, e na casa também não tinha nem nada, entendeu? E eu ficava lá só para dormir. Tá, e você veio de São Paulo para Três Lagoas fazer o quê? Eu estava em Campo Grande, Campo Grande eu vim para Três Lagoas, senhor. Aí você fazia o quê em Campo Grande? Entendeu, porque eu tenho uma filha no abrigo, senhor. Você fazia o quê em Campo Grande? Em Campo Grande, atualmente, eu não estava fazendo nada, eu trabalhava fazendo bicos. Você vivia de quê? De bico, então? É, de faxineira. Tá, e como é que você justificou que não tinha documento? Mas vocês podiam avisar o policial que o seu nome não era Patrícia Roncato Espessato, e sim, o seu nome era Valéria Cristina Viviana, não é? Por que você não desmentiu isso? Porque eu não falei, senhor, não quis falar, entendeu? Eu fiquei com medo e falei, meu nome é Patrícia Roncato Espessato. Geralmente a pessoa tem medo quando deve alguma coisa, você devia? Não, devia não, porque quando eu saí da cadeia, eu estava tudo pago, senhor. E agora tem um mandato que eu nem sabia, entendeu? Eu saí de Alvará da cadeia. Você foi presa por quê? Por tráfico, da primeira vez, da segunda tráfico, e da terceira vez chegada eu sem nada. Aí você ficou presa sem nada? Eu fiquei 15 dias, porque aqueles dias provaram que eu não tinha nada e saí, senhor. E você deu abrigo ao menor na casa ou não? Não, senhor, chegaram só estava eu na casa, senhor. Eu cheguei lá no domingo à noite nessa casa, e esse fato disso aconteceu na sexta, eu não tenho nada a ver não, senhor. Entendeu? Eu tenho filhos também, sou ser humano. Eu não tenho nada a ver. Mas não é isso que as outras colegas do presidente estão falando. Ah, senhor, o que eles falam eu deixo de falar, entendeu? O problema deles, o que eu sei, entendeu? Que eu não devo. Bom, é isso aí. Ela disse que não tem nenhum envolvimento, porém, a partir do momento que se apresenta um documento falso... Achou droga lá, achou droga, falou que era minha, e assinei um 33 aí, senhor. Entendeu? Eu vou pagar aí, pelo que eu não devo, mas tô aí pra tirar minha cadeia. Não tenho mais nada pra falar com vocês, não.